Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, dia 27 de junho, aqui direto da Costa Gaúcha, mais um dia com cara de verão, incrível realmente esses dias que tem acontecido neste inverno aí com cara de verão, mas a água gelada né galera, então nós temos aqui no máximo meio metro de onda, hoje nada de vento vai se repetir, no mínimo até o meio dia de amanhã, nós temos aí frente fria já chegando e a ondulação também deverá reagir a partir de amanhã, do meio dia de amanhã, nós temos já a previsão de virada de tempo para a partir de quarta-feira também com a chegada do frio, hoje então as imagens aí como vocês podem ver, aquela direitinha rolando em frente a guarita aqui, no meio da praia de Tramandaí em frente ao parador Ondas do Sul, uma alvininha também rolando, maré agora seca, à medida que a maré vai subindo no decorrer da manhã, as condições irão melhorar ainda mais, temperatura da água em 17 graus, boa para um long john que tu encontra aqui no parador Ondas do Sul em 12 vezes sem juros, a única loja que aceita a tua roupa ainda no negócio para tu fazer a compra da roupa nova.